Olá galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver sobre a fatoração. Lembra da nossa última aula quando eu disse que na próxima aula nós iremos ver a fatoração? Chegou o dia. Pois é, para a aula de hoje você vai precisar do caderno ou uma folha de anotações, o lápis e a borracha. E os objetivos da nossa aula hoje são relembrar a fatoração numérica e o seu significado, conhecer a fatoração algébrica e a colocação do fator comum em evidência e aprender a fatoração por agrupamento. Bom, fatoração numérica, vamos relembrar aqui. Observe de quantas maneiras diferentes podemos escrever o número 90. Então aqui eu tenho 90, 90 eu posso escrever ele como 2 vezes 45, 2 vezes 45, né? Dá 90 também. Posso escrever ele como 3 vezes 30, também vai dar 90. Posso escrever ele como 5 vezes 18, 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 8 dá 40 e 50 mais 40 dá 90. Posso escrever como 6 vezes 15, 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 5 dá 30, 60 mais 30 dá 90. Também posso escrever ele como 9 vezes 10, né? Esse você já sabe que dá 90 lá da tabuada do 9 e do 10. E posso escrever assim também, ó, tenho várias formas. Aqui é 2 vezes 9, porque 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9 é 18 e 18 vezes 5 você já viu aqui que dá 90 também. Olha só, o que que é escrever o número então na forma fatorada? Fatorar é escrever um número, né, como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Quem que são os fatores? Aqui o fator é 2, o outro é 45, ó. Aqui um fator é o 30 e o outro é o 3, né? Aqui um é o 5 e o outro é o 18, então aqui eu também tenho dois fatores. Aqui eu tenho três fatores. Tenho o 2, 3 ao quadrado e o 5. Os fatores estão separados por este pontinho aqui que está representando a multiplicação. Joia? Vamos lá, vamos em frente. Fatoração algébrica. Ixi! Agora nós vamos fazer aquilo que a gente estava fazendo antes com o número, com letras. Nossa, professor, mas meu Deus, vai ficar difícil. Não, não, não. Vai ficar tranquilo, olha só. Primeira maneira, como que eu vou fazer para calcular esta área aqui? Quero calcular a área desta figura colorida aqui. E você lembra que nós já vimos ela na aula anterior, né? Bom, eu chamei aqui de retângulo 1, o retângulo verde, né? E a figura 2 é o retângulo marrom. A área total desta figura, eu posso dizer que é a área 1 mais a área 2, certo? A área 1, que é do retângulo verde, mais a área marrom, que é do retângulo 2 ali. E como que eu vou calcular a área 1? A área 1 vai ser A, que é a largura do retângulo verde, vezes a altura do retângulo verde, que mede quanto? Mede C, ó. Esta medida aqui. Então é A vezes C. Ali, ó. A área 1, no lugar da área 1, coloquei A vezes C. E a área 2? Bom, a largura do retângulo marrom é B. A altura é C, então é B vezes C. Está aqui, ó. No lugar da área 2, B vezes C. Só que eu tenho um outro jeito também de calcular esta área. Como eu poderia fazer? Poderia fazer A mais B, que é a largura do retângulo total, né? Da figura toda aqui, ó. Medida A mais B, vezes C. Ou C vezes A mais B, como está escrito aqui, né? Perceba que o A mais B eu coloquei dentro de um parênteses. Por quê? Porque eu estou multiplicando C por toda essa medida aqui. Então eu preciso indicar, e eu indico isto com parênteses, que eu estou multiplicando C por tudo isto aqui. Tá? Joia? Se não tivesse um parênteses, seria só A C vezes A. E aí estaria errado. Fatoração algébrica. Olha lá, continuando. Então quer dizer que A C mais B C, que é o que nós tínhamos visto antes, né? A área verde, que é A C, mais a área marrom, mais B C, é igual a C vezes A mais B. Aqui escrito de uma maneira e aqui escrito de outra maneira. Aqui nós temos um polinômio, né? Você já sabe que isso aqui é um polinômio. Tem aqui um monômio, outro monômio. Tem dois monômios, já é polinômio. Mais de um é polinômio. E aqui eu tenho este polinômio escrito aqui, ó. Multiplicação de polinômios. C vezes A mais B. Fatorar um polinômio. E aqui ele está, né? A versão polinômio, digamos assim, né? Aqui ele está na forma fatorada. Quando for possível, significa escrever ou reescrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Uma multiplicação de dois ou mais fatores. Lembra lá da fatoração numérica? O que é fatorar? É escrever aquele número na forma de dois ou mais fatores. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui eu não tinha o fator ali, né? Eu tinha um termo e o outro termo. Agora eu tenho uma multiplicação de dois fatores, de dois polinômios. Vamos lá. Vamos em frente. Como ficaria o polinômio AB mais AC escrito na forma de uma multiplicação de dois polinômios? Agora é com você, hein? Quero ver se você vai fazer essa daí. Vou dar um tempinho para você responder. Essa é molezinha, hein? E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui? Olha lá como vai ficar. Perceba que eu tenho uma letra que está presente nos dois termos ali, né? Quem que é esta letra? No AB e no AC. É o A, né? Então, este A, eu posso escrever ele aqui, ó. Perceba que na hora que eu for multiplicar A vezes B, vai ficar AB. E na hora que eu vou multiplicar A vezes C, vai ficar o AC. Então, vai voltar a ser o que era antes. Aqui ele está escrito na forma fatorada, na forma de multiplicação de dois fatores. Olha lá, fator comum em evidência. É o que nós vimos agora. Vamos calcular o perímetro do retângulo A a seguir, cujas dimensões são X e Y. A largura do retângulo é X, a altura Y. Qual vai ser o perímetro aqui? Professor, perímetro o que mesmo? Perímetro é a soma dos lados, né? O contorno. Toda vez que aparece essa palavra na aula aqui, eu repito essa definição. Se você não gravar, olha lá, hein? Perímetro vai ser X mais X, né? Já vou escrever ali bonitinho, ó. E Y mais Y. Vou somar, então, as dimensões aqui do lado. De todos os lados vai ficar assim. X mais X mais Y mais Y. X mais X posso somar, né? São monômios semelhantes. Vai dar 2X. E Y mais Y vai dar 2Y. Então, eu tenho 2X mais 2Y. Agora, eu não posso mais somar, porque já não são mais monômios semelhantes. Está ali a minha expressão algébrica do perímetro, deste retângulo aqui. Joia! Agora, perceba que o 2 aqui é um fator comum. É um número ali comum aos dois monômios, né? Tanto neste termo quanto este aqui. Então, eu posso escrever este 2 fora de um parênteses. Posso escrever ele aqui, ó. Ele está ali em evidência. O que é ficar em evidência? Ah, ele está ali separado. Ele está em evidência, né? Ele está ali separadinho, mais isolado ali. Mas, ao mesmo tempo, está aparecendo, está multiplicando todo mundo ali, ó. Porque este 2 que está aqui fora do parênteses, perceba que aqui não tinha parênteses. Eu coloquei um parênteses ali para dizer que este 2 está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Não esqueça disso. Tanto o primeiro termo quanto o segundo termo, né? Propriedade distributiva. Vai ficar 2 vezes X, 2X. 2 vezes Y, 2Y. Então, não mudou nada. Só que aqui, eu escrevi ele na forma fatorada. Ah, professor, mas isso aí para que a gente vai precisar? Lembre-se. Você vai precisar para simplificar, para fazer com que a sua vida fique mais fácil quando você começar a aprender equação, equação de segundo grau. Enfim, esse cálculo, ele torna as operações mais para frente, que virão, mais práticas. Vai servir para facilitar mesmo a sua vida, para simplificar. Tá bom? Vamos em frente. Fator comum em evidência, então. É isso que nós vimos, né? Quando a gente tem ali um fator comum, a gente pode colocar ele em evidência. Vamos ver um exemplo aqui. Fatorando o polinômio. Este aqui. 6AX mais 8AY. Qual é o fator comum em evidência? Ah, professor, ali a gente tem o A. Tem A aqui e tem o A ali também. Só o A? Será que não tem mais ninguém? Será que não tem um 2 ali? Ué, 2, professor. Mas 2 não tem ali 2, não. Não vi nenhum 2. Mas, observando um pouquinho mais, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, né? E 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então, a gente vai fatorar os números e as letras ao mesmo tempo, já que a gente já viu fatoração numérica, e agora já sabemos fatoração algébrica, vamos fazer a fatoração dos dois ao mesmo tempo. Então, o fator comum aqui vai ser o 2 e o A. Então, 2A. Colocando esse 2A em evidência ali, né? Pra fora num parênteses, ó. Como é que vai ficar ele escrito na forma fatorada? Observe aqui, ó. Tirei o 2 pra fora do parênteses e tirei o A também, né? Então, no primeiro termo aqui, tirando o 2 e tirando o A, dali do primeiro termo, sobra quem? Sobra o 3 aqui dentro. E sobra o X, porque o A eu já tirei, né? Sobrou o X, 3X. Mas, repete o sinal, aqui, do segundo termo. Veja, eu tirei o 2 pra fora do parênteses, sobrou aqui no segundo termo 4. E o Y, porque o A eu já tinha tirado pra fora do parênteses. Você pode tirar a prova real, fazer a prova real disso aqui. Você pode multiplicar este fator aqui que você tirou pra fora do parênteses pelos dois termos que estão ali dentro novamente e conferir se isso aqui vai voltar a ser o que era. Se, na hora que você multiplicar aqui, voltar a ser o que era, significa que você acertou na fatoração. Caso dê uma resposta diferente e alguma coisa você fez errada ali, né? Então, olha lá, 2 vezes 3, 6. A vezes X, AX. 2A vezes 4Y, 2 vezes 4 dá 8. E A vezes Y dá AY. Então, tá certinho. Vamos ver mais um exemplo aqui. Agora, com este polinômio. A à quarta, A elevado a 4, né? Menos A elevado a 3, mais A elevado a 2. Quem que é o fator comum aí de todo mundo? Bom, A elevado a 4 é A vezes A vezes A vezes A, né? A elevado a 3 é A vezes A vezes A. E A elevado a 2, A vezes A. Quem que tá ao mesmo tempo em todos os termos aqui? Opsor, mas claro que é o A, né? Tá, mas aqui, no último aqui, eu tenho dois A's, né? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4 A's. Quantos será que eu poderia tirar pra fora de um parênteses? Pra multiplicar tudo isso daí? Eu posso tirar 3 daqui, por exemplo? Não, né? Porque não tem 3, só tem 2. Então, eu poderia tirar 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui. Eu posso tirar um A elevado a 2 aqui fora do parênteses. Se eu tirar 2 daqui, do primeiro termo, vai sobrar só 2. Tá aqui, ó, no primeiro termo, A ao quadrado. Repetir o sinal. Ó, menos, menos. Daqui do segundo termo, eu já tirei 2 aqui pra fora do parênteses, né? Então, tirando 2 daqui, vai sobrar 1. Tá aqui, ó. A. E agora? Repetir o sinal. Mais, mais. Retirando esses dois A's daqui. Ah, professor, não sobra ninguém. Por que que tem 1 ali? Porque é 1. Porque quando você for multiplicar A ao quadrado vezes 1, tem que dar A ao quadrado. Se fosse 0, ficaria A ao quadrado vezes 0. E qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, não ia dar errado, porque não tem que dar 0, tem que dar A ao quadrado. Certo? Então, quando você tirar todos os termos, fatores, tudo que tem ali, né? No terceiro termo, eu tirei tudo que tinha ali. Não ficou mais ninguém. Então, você coloca o quê no lugar? Coloca 1. Belezinha? Vamos em frente. Agora eu quero ver você fazer. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios. Aqui na letra A e na letra B. Vou fazer a mesma coisa que a gente viu ali agora. Vou dar um tempinho pra você fazer. E já, já a gente volta pra corrigir. E 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 já a gente volta pra corrigir. Vamos corrigir aqui então, vamos ver lá, olha a letra A. Quem é que está aqui presente nos três termos? Quem é a letra, o número não tem, então quem está presente ali nos três termos? Qual é o fator comum? É o B, né? Aqui eu tenho B vezes B, que é B ao quadrado, aqui eu tenho AB e aqui eu tenho B. Então eu vou tirar um B daqui, um daqui e um daqui, coloquei ele fora do parênteses. Tirando um B daqui do primeiro termo, sobra um ali ainda no primeiro termo, né? B vezes B vai dar B ao quadrado. O sinal eu vou repetir sempre, não vamos mudar o sinal aqui, quase sempre, nem sempre, mas geralmente você vai repetir, não se preocupe aí com isso por enquanto. E como aqui eu já tirei o B, sobrou só o A. E agora aqui, vou repetir o sinal de novo e vai sobrar quem no lugar dele? Ninguém, né? Ele saiu dali, então vai ficar 1, porque está multiplicando, B vezes 1 vai dar B. Joia? E na letra B, quem que eu vou tirar aqui? Olha, eu tirei um 8Y ao cubo. Por quê? Porque aqui eu tenho 8 vezes 2, que é o 16. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 8 vezes 3, que é o 24. Então eu tirei o 8 daqui, 8 daqui e 8 daqui e coloquei ali, fora do parênteses. Tenho Y ao cubo aqui, Y à quarta aqui no meio e tenho Y à quinta no primeiro termo lá. Então eu posso tirar 3Y daqui, daqui e dali, né? Então eu vou fazer isso, tirei esses 3Y daqui. Tá? Então ali fora, né? 3 daqui, tá aqui fora do parênteses. Agora, quem que sobrou aqui no primeiro termo? 16, né? Eu já tinha tirado o 8 dali, então 16 dividido por 8, sobrou 2 ali, ó. É, 8 vezes 2, 16. Como eu já tinha tirado 3Y dali e tinham 5, sobraram 2, né? 5 menos 3, 2 ali, ó. Jóia? Se você multiplicar isso de volta, tem que dar o 16Y elevado a 5. Agora, o sinal aqui eu vou repetir, vai ficar menos. O 8 eu tirei já, não vou escrever o número. Ys, tinha um 4 aqui, tirei 3, vai ficar 1, né? Menos Y. Ó, repeti o sinal e ficou só o Y. E no terceiro termo? 24 é 8 vezes 3. Eu tirei o 8, sobrou o 3. Ys, tinham 3. Eu tirei os 3, então não vou escrever nenhum ali dentro, só o número. Então, ficou deste jeito aqui. Essa é a resposta. Jóia? Vamos lá agora ver fatoração por evidência. Aliás, continuar vendo fatoração por evidência aqui, né? Observe a forma fatorada do polinômio a seguir. A gente tem um pouquinho mais difícil aqui, ó, vai complicando mais. Olha só esse. Tenho 8, tenho 20, tenho 16 aqui. Quem que será que é um número que tá... Que é um fator comum, um número comum aqui a todos esses? 8, 20 e 16. Eu posso dizer que é o 4, né? 8 é 4 vezes 2, o 20 é 4 vezes 5. E o 16 vai ser 4 vezes 4. Então, eu posso colocar o 4 pra fora no parênteses. Letras. Aqui eu tenho o A elevado a 4. Aqui eu tenho o A elevado a 3. E aqui eu tenho o A elevado a 2. Então, As. Tenho dois As aqui, três As aqui, quatro As ali. Posso tirar dois. Posso tirar dois daqui, dois daqui e dois ali. Vai ficar ao quadrado. E B? B eu tenho quatro aqui. Tenho dois aqui e tenho cinco aqui. Por isso que eu só tirei dois. Porque aqui é o número máximo que eu tenho. São dois ali, né? E agora, dentro do parênteses, no primeiro termo aqui, quem é que vai ficar? Eu tirei o 4, vai sobrar o 2 ali, né? As. Eu tinha quatro As ali. Tirei dois. Então, vai sobrar dois. A ao quadrado. B. Eu tinha cinco Bs. Agora eu tenho dois Bs. Tirei pra fora dois Bs, né? Cinco menos dois. Vai sobrar três ali dentro. B elevado a três. B vezes B vezes B. E o segundo termo? Bom, o 4 já saiu dali. Vai sobrar o 5. A. Tinha A ao cubo. Agora eu tirei A ao quadrado. Vai sobrar um A ali, né? Cinco com o A. E o B? O B não vou escrever. Porque aqui tinha B ao quadrado. E o B ao quadrado agora tá lá fora. Eu tirei os dois Bs que tinham ali. E no terceiro termo? Tirei um 4 lá. Ficou um 4 aqui, né? O que mais que ficou? Tinha B. B elevado a 4. Então eram quatro Bs, né? Eu tirei dois. Sobraram dois ali. Joia! Agora eu quero ver você resolver esse aqui, ó. É um pouquinho mais difícil também. Escreva o polinômio. Ô, professor, um pouquinho mais difícil. Meu Deus do céu! Esse daqui é bem difícil. Não, não é. Não se assuste. Ele só tem fração ali. Não se assuste com fração. Então escreva o polinômio seguindo a sua forma fatorada. Lembre-se, um oitavo é a mesma coisa que um meio vezes um meio vezes um meio. Um quarto é um meio vezes um meio. E aqui eu tenho um meio, né? Então acho que você já percebeu aí o que você vai fatorar. Daqui a pouco a gente volta pra corrigir. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, vamos ver a letra antes também. Aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho dois As. E aqui eu tenho um A. Vou tirar um A lá para fora também. B. No primeiro termo eu tenho B. Aqui eu tenho B. Aqui eu tenho dois B. B ao quadrado. Vou tirar o B lá para fora do parênteses também. Já tirei todo mundo que eu queria. Agora dentro do parênteses no primeiro termo. Quem que vai ficar? Um oitavo dividido por um meio. Você viu? Tirei dois ali. Quatro vezes dois aqui. Oito. Então ficou um quarto ali. Como tinha A e B apenas e eu já tirei os dois, não vou escrever ninguém. Nenhuma letra ali no primeiro termo. No segundo termo. Um quarto. Se eu tirei um meio, sobrou um meio aqui. Porque um meio vezes um meio dá um quarto. Tinham dois As. Eu tirei um. Sobrou um. E o B que estava ali eu tirei para fora. Não preciso escrever o B. Ficou só um meio A ou A sobre dois. E aqui? Bom, um meio eu tirei para lá. Vai ficar um lugar dele. O A também tirei lá para fora do parênteses. B. Eu tirei um B lá para fora do parênteses. Mas tinham dois. Então sobrou um B ali. Ficou dessa maneira. Tá joia? Agora, fatoração por agrupamento. Olha. Essa fatoração aqui. Ela parece um pouco mais complicada. Mas, na verdade, simplificando, você vai observar que é a mesma coisa de colocar em evidência. Só que você vai fazer duas vezes, digamos assim. Vai colocar em evidência duas vezes. Mas até chegar lá. Vamos observar aqui. Estes quatro quadrados têm a mesma área. As dimensões... A altura é X mais Y. X mais Y. E X mais Y. E a largura é A mais B. A mais B. E A mais B. Bom, para calcular a área deste quadrado maior aqui, eu vou calcular por partes. A área deste retângulozinho aqui vai ser a altura vezes a largura, né? A altura é X. A largura é A. Então, X vezes A. Ou A vezes X, né? Lembre-se que a gente vai habituar... É comum você se habituar a falar sempre um número primeiro. Lembra lá? O coeficiente do monômio. E depois a parte literal. E já na ordem alfabética. Joia? Qual vai ser a área deste camarada aqui, do quadradinho menor? B vezes X. Por quê? A largura dele é B. E a altura é X. Então, BX. E a área deste aqui? Y vezes A. Y é a altura. A é a largura. Ou A vezes Y, como está ali. E, por último, este retângulo aqui vai ser BY, né? B é a largura vezes Y da altura. Olha este aqui. Para calcular... Vamos colocar a área dele aqui primeiro, né? Vamos escrever ali qual vai ser a área, então, do quadrado todo. A área do quadrado todo é a soma das áreas individuais de cada retângulo. O quadrado que tem ali, né? Vai ser AX mais o BX mais o AY mais o BY. Está escrito ali. Certo? Agora, este retângulo aqui. Como que eu vou calcular a área dele? A altura dele é X. E a largura é A mais B. Bem, então, vai ser X vezes A mais B. Lembre-se do parênteses ali, porque você está multiplicando esta medida por toda esta medida que é A mais B. Tá? Então, o A mais B dentro do parênteses. Jóia? E a área deste retângulo aqui de baixo? A altura é Y. Y está ali. E a largura é A mais B também. Y vezes A mais B. Agora, eu vou colocar a área de tudo isso aqui embaixo. Olha só. Vai ser X mais AB, né? Esta área aqui, mais a área deste outro retângulo aqui. Y vezes A mais B. Vai percebendo já uma coisa aí, ó. O que a gente tinha em comum aqui? O X, né? Olha o que aconteceu com o X aqui. O que a gente tinha em comum aqui? O Y, né? Olha o que aconteceu com o Y aqui. Ah, professor, tem evidência. É. Agora, olha a área deste cara aqui. O último. Deste último quadrado. A medida aqui é X mais Y. Que eu vou multiplicar pela outra medida que é o A mais B, né? Vai ficar A mais B, a largura, vezes a altura, que é X mais Y aqui dentro do parênteses. Cada uma das medidas. E a área aqui embaixo, ó. Vou colocar ali. Perceba aqui, ó. Olhando para estes dois termos aqui. Aqui eu tenho um termo, que é o X vezes A mais B. E aqui eu tenho o segundo termo, que é o Y vezes A mais B. O primeiro e o segundo estão separados por um sinal de mais ali, ó. Adição. Quem que é comum aos dois aqui? O A mais B, né? Olha só que beleza. Eu vou até colocar aqui nesta outra tela para você enxergar melhor. Olha ali. Eu tenho, então, aqui o polinômio lá, aquele do início, né? A primeira área que eu calculei. AX mais BX mais AY mais BY. Aqui, ó. Não tenho uma multiplicação de polinômios. E aqui eu tenho ele na forma fatorada. Uma multiplicação de dois polinômios. Observe que aqui, ó. Como eu já tinha dito antes, eu tirei o X daqui, coloquei em evidência. E aqui, só destes dois termos, eu tirei o Y e coloquei em evidência. E aí eu percebi que eu tinha a mesma coisa nos dois termos, que é o A mais B e o A mais B. E aí, novamente, a gente colocou em evidência, digamos assim, né? O A mais B, ó. Tirei o A mais B e o A mais B aqui. Coloquei ali, ó. Separado. Se eu tirar o A mais B daqui, sobra quem? Tirei o parênteses dali. Sobrou quem, ó? Sobrou só o X. Está aqui, ó. O X no primeiro termo. Mais. Esse mais aqui está aqui, ó. Aí eu tirei daqui o A mais B. Sobrou quem? Sobrou o Y no segundo termo. Se você multiplicar isto aqui de volta, você vai obter este polinômio aqui. Joia? Então, agora um exemplo, ó. Qual é a forma fatorada do polinômio? Está aqui. Observe que este polinômio, ele tem quatro termos, né? Uma grande característica de você já ir sabendo, assim, quando você tem que fazer a fatoração por evidência ou quando você tem que fatorar por agrupamento, por exemplo. Tá? Então, aqui nós temos quatro termos. Temos aqui, ó. M, X e N, X. Opa! Tem X nos dois aqui. E aqui tem M e N, mas aqui o que interessa é o 2, né? Está aparecendo nos dois. Quem que será que eu poderia colocar em evidência ali? O X. No primeiro aqui, ó. Vou colocar o X em evidência. Vai sobrar o M, menos... Tira o X daqui, sobra o N. Tira o X porque eu já coloquei ele lá para fora do parênteses, né? Em evidência. Desses dois agora. Ó o sinal de mais aqui, ó. Tirei o 2 dos dois termos aqui, né? Coloquei fora do parênteses. Tirei o 2, ficou o M. Menos, repeti o sinal. Tirei o 2, ficou o N. Aqui. Olha o que apareceu. Apareceu M menos N e M menos N. Tanto no primeiro termo quanto no segundo. Então, eu vou escrever esse M menos N aqui separado lá fora. De um parênteses lá fora. Lá à esquerda, lá. E aí? Quem que vai sobrar aqui ao tirar ali o M menos N? Sobrou o X. E quem que vai sobrar aqui ao tirar o M menos N? Sobrou o 2, ó. E aí já está escrito na forma fatorada. Tranquilo? Agora eu quero ver você fazer. Escreva os polinômios a seguir na forma fatorada. Os dois aqui, ó. Vou dar a dica, hein? É por agrupamento. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para você resolver. E já, já a gente volta para corrigir. Eu vou dar um tempinho para você resolver. Eu vou dar um tempinho para você resolver. Eu vou dar um tempinho para você resolver. E aí? Eu vou dar um tempinho para você resolver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos corrigir aqui, então? Olha lá. No primeiro, na letra A. Quem que eu vou colocar em evidência? Você pode pensar assim, ó. Mas espera aí, tem A aqui, tem A aqui, tem A aqui. Eu vou colocar o A em evidência para os três aqui, para os três primeiros. Mas aí, você não vai depois conseguir terminar o agrupamento, tá? Porque vai faltar, esse cara vai ficar sozinho e você não vai poder fatorar ele. Então, vou colocar só o A dos dois primeiros termos ali, ó. Tira o A para fora do parênteses, vai sobrar quem? Tirei o A daqui. Tinha A ao quadrado, né? Tirei 1, sobrou 1 aqui dentro. Do segundo termo, tirei o A, sobrou o B. Beleza? Agora, do terceiro e do quarto termos aqui, eu vou tirar quem? Quem que é o fator comum aos dois ali? O X, né? Então, vou repetir o sinal de mais, vou colocar o X ali. Tirei o X, ficou o A. Tirei o X aqui, ficou o B. Agora, eu tenho o A mais B. E tenho o A mais B aqui. Opa! Era o que eu precisava, né? Para colocar em evidência, de novo. Coloco o A mais B para fora. Tirando o A mais B daqui, sobra quem no primeiro termo? O A. E tirando esse A mais B daqui, sobra quem aqui no segundo termo? O X. Joia? Está aqui, do jeitinho, na forma fatorada. Este polinômio agora escrito na forma fatorada. Para a letra B, quem que eu tenho aqui? No primeiro ou no segundo termos? Tenho quatro termos, tenho aqui X e X, aqui tenho B e B, né? Tenho o X aqui que eu posso colocar para fora do parênteses. Então, vou tirar o X lá, vai sobrar no primeiro termo o A. Menos X, tirei para fora do parênteses, lembra? Não ficou ninguém ali, professor. O X foi embora, e agora? Põe o 1, porque X vezes 1 vai dar X. Joia? Agora, mais AB menos B. Quem que tem nos dois aqui? Tem B, né? Vou colocar o B lá para fora. Repete esse sinal de mais aqui e põe o B ali. Agora, tirei o B daqui e sobrou o A. E aqui do quarto termo, era menos B, repeti o sinal de menos. Eu tirei o B, mesma coisa do outro lá antes, né? Não ficou ninguém, então coloco 1, porque B vezes 1 vai dar B. B vezes menos 1, menos B. E agora eu tenho o A menos 1 e tenho o A menos 1. Opa! Vou colocar um A menos 1 separado ali. Tirei o A menos 1 daqui e sobrou o X. Tirei o A menos 1 daqui e sobrou o B. Tá aí. Beleza? Agora o nosso praticando. O praticando de hoje vai ser aquele mesmo joguinho que eu trouxe para você na aula passada. O Produtos Notables e Factorización. Então, percebeu que eu melhorei o espanhol, viu só? Tá uma porcaria do mesmo jeito. Agora, o diferencial aqui é que em vez de a gente ir para o produto notável aqui, a gente vai utilizar a fatoração. Se você não assistiu a nossa última aula, na nossa última aula eu passei esse jogo aqui que você pode entrar lá na Google Play ou na sua loja de aplicativos, se não for do Android, digita lá este nomezinho, instala o jogo, vai abrir esta telinha aqui para fatorar. Olha que interessante. Ele já te dá ali, por exemplo, a área de um quadrado, ele já deu ali o polinômio e ele pede para você preencher aqui o quadradão. Então, você vai arrastando lá as imagens e vai preenchendo. E vai descobrindo como que é, se bem que você agora que já assistiu a aula já pegou a manha, já sabe como que vai fazer para fatorar ali até você conseguir fatorar tudo. Olha que bacana aqui, a fatoração, por exemplo, deste trinômio aqui, que nós vamos ver na nossa próxima aula, inclusive. O 4x ao quadrado mais 6x mais 2, fica 2x mais 1 vezes 2x mais 2. Ao multiplicar isso aqui, usando a propriedade distributiva, você consegue, vai chegar neste daqui. E o bacana é que você pode visualizar, tanto escrito de uma forma quanto da outra. Certo? O que vimos hoje? Bom, na aula de hoje, nós relembramos a fatoração numérica e o seu significado. Também vimos a fatoração algébrica pela colocação do fator comum em evidência e conhecemos também a fatoração algébrica por agrupamento. Bom, eu vou deixar um pensamento para você aqui, na aula de hoje, deste cara aí. O Albert Einstein, ele dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação envolve o mundo. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.